Oi meu povo, eu estou aqui na Praça da Juventude, aqui na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Trisela do Vale onde hoje vamos falar sobre a Taça Cidade, viu rapaz? Campeonato bastante conhecido aqui na nossa região quem conversou com a gente foi o Café do Esporte que vai explicar mais informações sobre essa Taça Cidade Oi meu povo, vamos conversar agora com o Café do Esporte, rapaz uma mais conhecida aqui de Trisela Café, Taça Cidade de Futsal já acontecendo aqui no município de Trisela do Vale Isso aí, Taça Cidade de Futsal A Taça Cidade de Futsal, ela deu início na véspera do aniversário de Trisela do Vale vai encerrar dia 23 de dezembro, um dia antes do Natal A Taça Cidade de Futsal, ela teve a participação de 23 equipes e agora nós já estamos na fase eliminatória ganhou, continua, perdeu, tchau Jogos da Taça Cidade de Futsal estão acontecendo aqui na quadra da Praça da Juventude em Trisela do Vale, a partir das 19h, meio de semana, tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta e agora tem sábado também amanhã e na rodada de hoje nós teremos GC Esporte vs Diogo A seguir, tem Super Esporte e Aiupe Produção Produções E para encerrar, tem Castelo Branco e Esporte Clube Trisela A gente quer aqui aproveitar essa oportunidade de convidar todos os torcedores de Pedreiras, Trisela do Vale para se fazer presente aqui na Praça da Juventude sempre com direito a sorteio de brindes para a torcida Aproveitando também essa oportunidade, agradeço a esse pessoal que trabalha na Secretaria de Esporte junto com a gente, a Daiane, o Miranda, o Reinaldo, o José a todos que fazem essa equipe da Secretaria de Esporte e Lazer de Trisela do Vale A Taça Cidade de Futsal, ela tem a organização de CEMEL Secretaria de Esporte e Lazer Apoio, Prefeitura Municipal de Trisela do Vale é trabalho e desenvolvimento e o Prefeito, Débis Subalé, que vem fazendo a história e a diferença no esporte de Trisela do Vale A Taça Cidade de Futsal tem uma premiação da seguinte forma o campeão leva R$ 3.000,00, um troféu tipo da Champions, troféu que vem aí, destaque, né? Trisela do Vale, foi entregue nas competições passadas e vai ser entregue nessa também o segundo colocar R$ 2.000,00 e um troféu o artilheiro R$ 250,00 e o goleiro Minas do Azado R$ 250,00 graças a Deus, dia 23 de dezembro, sexta-feira, nós estaremos aqui repórter do povo, na grande final da Taça Cidade de Futsal 2022 é, meu povo, vocês viram aí, né? as palavras do nosso secretário aí, café do esporte, viu? então hoje tem jogo, conto com todos vocês aqui, ó dia 23 é a final, viu? não é eu não, é o povo, é o que quer vir, viu, Leandro Zebra? terminei aqui, agora é com vocês do Estulano Tchau, tchau tchau Obrigado.